Caralho, mano, eu não gosto do Biro, ô Felipe, eu odeio o Biro, para de pedir pra eu falar que o Biro é um merda, eu odeio esse moleque, o que ele tem de altura ele tem de burrice, eu sou tretadão com o Biro, ele é um bosta, agora pode falar o nome dele, pelo amor de Deus, satanás de rola, eu não vou ficar enchendo o saco de ninguém, eu vou me virar aqui pra conseguir, caralho, demônio, porra, Corinthians é o melhor, Puta que o baril, velho, não é possível, mano, ô Yami, obrigado pelo recebo de 4 meses, mano, porra, GG Clip, foda-se também, pau no cu de quem tá assistindo essa porra, eu odeio ele mesmo, odeio o Biro, o Sérvio não tá off, eu acho não, o Sérvio tá aberto, tem 150 pessoas, Tchau, tchau.